Música Corações ardentes, pés a barrigo Da igreja no calo, confis o mundo Corações ardentes, pés a barrigo Da igreja no calo, confis o mundo Vamos além para o meio e a demissão Numa resposta de amor e de gratidão Onde o dono vive o é bom Desconecendo a graça da vocação Corações ardentes, pés a barrigo Da igreja no calo, confis o mundo Corações ardentes, pés a barrigo Da igreja no calo, confis o mundo Cristo, tu és a terra, a juventude De uma igreja em saída, sempre em missão És o caminhão de alcaí da noite Corações ardentes, pés a barrigo Da igreja no calo, confis o mundo Corações ardentes, pés a barrigo Corações ardentes, pés a barrigo Da igreja no calo, confis o mundo Corações ardentes, pés a barrigo Naquela amizade, naquela refeição Somos com o que bate e se reparte A Eucaristia é ponte pra nossa missão Corações ardentes, pés a barrigo Da igreja no calo, confis o mundo Corações ardentes, pés a barrigo Naquela amizade, pés a barrigo Da igreja no calo, confis o mundo Corações ardentes, pés a barrigo Somos uma igreja sinona Corações adentes, pés a barrigo Onde o protagonista é o teu Espírito E neste sonho livre, contimental, é impossível vivermos sem ti, ó Cristo. Corações ardentes, peça caminho, da igreja local ao conflito mundo. Corações ardentes, peça caminho, da igreja local ao conflito mundo.